E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos conversar sobre os resultados do Prêmio Ludopedia. Eu, mas o Eduardo Felipe, do Jogada Histórica, fomos lá na página do Ludopedia, onde tá o resultado final, né, dos melhores de 2021, e fomos analisando categoria por categoria, desde os jogos até os criadores de conteúdo. Eu dividi em partes, porque ficou quase duas horas, né, a live, então eu vou dividir em vários pedacinhos de 20 minutos, com os temas dos jogos, quais foram as categorias de criação de conteúdo que a gente trocou a ideia, enfim, vai tá tudo aí na descrição. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte, agora você tem duas formas de ajudar o Aftermath na criação de conteúdo. Aquela já tradicional via PicPay, onde você procura por Aftermath e IBGE, escolhe qualquer um dos três planos e já ajuda a gente absurdamente. E a outra é pelo LivePix, onde você pode fazer um Pix direto pro Aftermath, sem expor seus dados, cara. É tranquilinho, você segue lá o mesmo padrão de 10, 20, 30 reais, pra poder participar dos sorteios mensais de quem apoia a nossa criação de conteúdo. Então escolhe sua plataforma e fortalece a gente. Eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima, que tá inaugurando um espaço físico em Porto Alegre. Você pode comprar o seu jogo, a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. Há turnos que recentemente lançou uma coleção mó virada das bolsas dela, e ó, eu sorteio uma bolsa todo mês pra quem apoia o canal via PicPay ou LivePix. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança. Partiu, que prêmio Ludopidia foi esse, hein? Bem, depois do podcast e vídeo social, aqui eu fico mais puto ainda. Porque, na moral, eu tinha que ganhar essa parada. Olha, ele não tá sendo humilde, não tô sendo humilde mesmo, não. Eu tinha que ganhar essa parada. De todos os cinco aqui, do mídia social, o único cara que tá todo dia no Instagram sou eu. Ponto. Ponto. Verdade, Padreço. Ponto. Acabou. Acabou. Exatamente. Não vou te falar uma parada, cara. O máximo aqui é o Turugo que faz umas gracinhas lá no Instagram dele, de rios lá e tal. Mas, maluco, eu ficar em último no mídia social tá de sacanagem. Zero humildade minha. Sacou? Meu irmão, interação nos stories. Cara, mas tudo tá errado não, cara. Exatamente. Interação nos stories. Todo dia, tô lá. Foto todo dia. Sacou? Porra. O Covil, tu vai lá no Covil. Desculpa. Mas o que o Covil produz pro Instagram do Covil direto? Ah, tá sendo antiético. Eu não tô sendo antiético. A mídia social é o que você produz em outras redes. Eu tô aqui na Twitch quase todos os dias. São 78 horas comprovadas pela Twitch de eu fazendo live. Dessas 78, eu acho que umas 15, 20 são de board game. Ó, o chat tá botando. Você não tá sendo antiético, não. É, mas vamos falar aqui, ó. Tá sendo antiético, não sei o que. Mas, ó, Fabrício, vou te falar. Meu irmão, eu tô aqui na Twitch. Às vezes a gente fala de board game, rapidinho. Às vezes a gente tá jogando board game, tá fazendo a CPI. Sacou? Porque depois pra virar e falar. Porque já falaram isso. Já falaram que, ah, o Fabrício não é streamer de board game. Eu vi ele jogando jogo de tiro outro dia lá. Já falaram isso aí. Já cliparam e já me mandaram. Porque não tem como falar de board game todo dia aqui. Não tem como crescer falando de board game. E a Twitch do Aftermath é pra trazer a galera de fora. Tem gente aí que veio assistir o Aftermath porque eu joguei jogo de tiro com o Diogo Braga, com a Teninha, sacou? Com o Afonso 3D. Aí o cara colou aqui, acabou conhecendo o jogo de tabuleiro, mané. O cara não sabia nada de jogo de tabuleiro. Conheceu por causa dos outros jogos que eu jogo com a galera, cara. É um modo, é um modo de trazer, cara. Sacou? É um modo de trazer, pô. Vou te falar uma parada sobre isso de mídia social, cara. Isso aí. A Mir. Fora, né? Fora. Fala, fala aí, fora aí. A Mir, minha namorada, ela trabalha. Ela é analista de rede social de uma... Não vou falar onde ela trabalha, não. Mas é de uma empresa pica aí, maior da América Latina. Uma rede aí maior da América Latina. É pica. Ah, aquela prateada, Vênus. Entendi. É, exatamente. Esfera. A rede esfera. Aí, cara, a gente conversando sobre isso, sobre o prêmio, cara, e ela sempre comenta isso, que tu é o único aí que faz mesmo rede social, cara. Entendeu? É o que tu falou, cara. Eu concordo que o meu Twitter e o meu Facebook... O meu interage. Isso aí. Mas o Facebook tá morrendo, né? O meu Twitter e meu Facebook é pra postar o que eu faço nas outras. Mas Instagram... Instagram, sem sacanagem, a Mirelle da Gorila 3D virou pra mim e falou, eu não consigo todo dia atualizar a rede social da Gorila 3D. Cara, todo dia, todo dia lá, vem lá, tem a história teu, cara. Eu não sei como. Eu não sei como você consegue postar foto, fazer stories e ainda responder perguntas. E ainda assim arquiteto, porque é a arquitetura que paga a conta, hein? É a arquitetura que paga a conta. Cara, daí tu é o único que faz rede social mesmo, cara. Sacou? Isso aqui, sem sacanagem, era pra eu ficar desmotivado, eu caralho, vou parar tudo, mas eu ficar em quinto, em mídia social, só pode estar de sacanagem. Sacou? Só pode estar de sacanagem. Sacou? Tu for... O Coelho falou uma vez... Não sei se foi o Coelho. Um amigo nosso falou que, porra, onde é que bota foto de cozinha? Beleza, eu boto foto de São Januário. Mas não é só sobre foto de São Januário que eu boto. Acho que ainda é no Aftermath que tu bota foto. Boto, boto, boto. Mas eu boto lá, ó, é outro jogo. Hoje é dia de outro jogo. Ah, é verdade. O Rainbow Meeple, o Rainbow Meeple é melhor do que nós cinco aqui. Ponto. Mídia social, o Rainbow Meeple é melhor do que nós cinco aqui. Melhor do que o Covil, melhor que o Jack, melhor que o Romy, melhor do que o Besson. Tanto que a gente, elas duas são foda mesmo. Tanto que a gente vai falar também disso aí. Acabou, mano. Acabou. 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 Só o Rainbow... Ó, falo três aqui. Rainbow Meeple, Joguem Dois e Nerd Criativa. São melhores no Instagram que nós cinco aqui. Acabou, mano. Acabou. Acabou. Caraca. Acabou. São melhores do que nós cinco aqui. Sacou? E desse cinco aqui, me desculpa, mas se tem um cara que cria conteúdo no Instagram e na Twitch, direto, em outras redes sociais, sou eu. Sacou? E eu ficar em quinta é sacanagem. Isso só desmere. E aqui, na primeira fase, eu fiquei em quarto. Fiquei em quarto na terceira fase. Sacou? Ó, o Mesa Secreta e o Alan ainda ficaram na frente do Pino Verde. Meu irmão, tu já viu os stories que o Vitor Lamolha promove no Pino Verde? As edições que ele faz? Ele ficar aqui em sexto. Sexto é um sétimo. Sétimo? Um, dois, três, quatro, cinco. É, ele é pica mesmo. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Cacá merece ficar em 361, Cacá. Doente em jogo. Porque ele não bota a cara. Já falei. O Cacá, ele produz três textos por semana. Ele tem três stories por semana pra poder falar do jogo, mostrar qual ele encar. Ele não faz isso. Ele tem vergonha de botar aqueles dentes pra jogo lá. Faz um storyzinho. É, faz um story. Cacá não fala. Cacá merece. Nem que seja. Um Cacá merece. Tem texto lá. Tem texto lá. Pô, ó, o turno Board Games que tá aqui. Aquele casal de namorados lá. Que produz as paradas maneiras no Instagram, mano. No outro dia botou a menina com o olho azul lá pra fazer o bagulho do Duna, mano. Pô, Berenice ia tá mais pra frente aqui, pô. O Cacá, ele vai fazer 50 anos, né? Tá chegando. Ele vai fazer 49 agora, sábado. 49, sábado. Ele, ah, vou ter que dançar no Instagram. Ele acha que ele tem que dançar no Instagram pra fazer sucesso. É em 12, em 12. Em 12, em 12. Tem que acabar com em 12, sacou? Mas, enfim, fica aí. Ah, antiética é o caralho. Eu boto... Antiética é se eu não fizesse porra nenhuma no Instagram. Ficasse daba dos outros. Ficasse repostando coisa dos outros todo dia. Tu entra no stories de mó galera daqui. É reposte de que marcou, do que marcou, do que marcou. Tem cara que reposta, mas não tá aqui não, tá? Esse que eu vou falar agora não tá aqui entre os cinco. É de gente que tá fora dos cinco. E nem tá aqui entre os dez aqui. Mas tem uma galera que marca, bota uma foto marca. Aí a pessoa que foi marcada reposta. Aí ela reposta o reposte. Então são três stories seguidos, que é a mesma coisa... Meu irmão, tu fica... É a mesma porra. Não fode por aí. Não fode. Então desculpa aí se alguém ficar ofendido e quiser trocar ideia. A gente troca ideia. Se ficou puto, foda-se. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô pra explica, maluco. Tô pra explica aí. Isso aqui já é meu aquecimento pra sábado se o Vasco não ganha em São Januário. Vou ser preso, mano. Você já tá comprado o ingresso já. Já sou sócio, já vou lá, já compro eletrônico, já recebi o voucher. Já tô, já como. Sangue no zóio. Depois do social, vem a revelação. Que pra mim é o único prêmio maneiro dessa parada toda. De tudo que tem aqui. De tudo. Eu fiquei contente pra caramba. Eu não assisti a parada quando eu fiquei sabendo que era elas. Mandei mensagem, marquei no Instagram. Ó, vamos, cadê aqui? Cadê o resultado aqui? Cadê o resultado aqui? Mídia escrita. Achei. Primeira fase de mídia revelação. E eu quero a fase final. A fase final tá lá em cima. Tava logo embaixo do... Tava logo embaixo do... Ah, tá. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Quer dizer, um pouco acima. Beleza, beleza. Vamos lá. É um dos primeiros. Então, ó, fase mídia revelação. A única coisa que prestou desse primeiro do PID inteiro. Cara, mas eu já perco direto, Evandro. Eu tava vendo no outro dia, nos últimos seis anos, eu perdi 3.200 seguidores no YouTube. Cada vez que eu mando um Fora Bolsonaro, por exemplo, eu acabei de falar agora, Fora Bolsonaro, eu vou perder uma porrada. Vai a gente sair, vai dar deslike, caralho. Mas é aquilo, dos canais todos, qual é o que se posiciona? Aqui não tem em cima do muro, não, meu irmão. Aqui o papo é reto. Ó, primeira fase mídia revelação. Rainbow Meeple, merecidíssimo. Duke Board Game, merecidíssimo. O Duke BG e Rainbow Meeple estaria bem entregue, quem ganhasse daqui. O Jogando Junto, Paizinho Vírgula, faz um trabalho maneiro lá. Tipo War, não conheço. Primo Coelho, tá sempre aqui na Twitch com a gente. Tá sempre aqui, falando pra lá, pra lá, pra lá. Eu só fico um pouco triste porque eu acho que ele fica muito agarrado no covil. Fica muito agarrado no covil. Acho que o Primo Coelho tem que ser mais Primo Coelho. Fica a minha dica aí. Já conversamos sobre isso, inclusive. Board Game, não conheço o trabalho. Greenhouse BG, já viu alguma coisa? Aquele pessoal do cabeludo lá, né? Maluco cabeludo, gente boa pra caralho. É, do Sepultura lá. Do Sepultura, né? Maneiro, maneiro, maneiro. Ele uma vez foi conversar comigo no WhatsApp e acho que a foto dele estava com um instrumento, com o cabelo meio... Isso aí. Parece um maluco do Sepultura. Eu acho que talvez seria... Eu não consigo ver o porquê, ele não estaria aqui, né? O Board Game, eu não acompanho o trabalho deles. O Board Game é daquele teenzinho? Teenzinho? É, teenzinho, teenzinho. O teenzinho? Mas não era teenzinho antes, aí mudou pra Board Game? Eu não me lembro. Eu não acompanho muito o trabalho deles, né? Não, acho que não é não. É outra parada, não é? É outra parada, né? Se bem que eles usam também esse Meeple com essas cores. Ah, tá. É porque é da causa, tá, Cia? É, eu acho que eles usam essas cores também, mas não usam Meeple, alguma coisa assim. Eu posso estar confundindo, realmente. Mas eu gosto do conteúdo deles, teenzinho. Tá, aí no resultado final foi esse aqui, ó. Do Mídia Revelação... O Mídia Revelação... Mídia Revelação, fala. E desse Zarbon Wanna Play, eu gosto dele porque o maluco desenha... Ele faz... Ele desenha numa folha a regra do jogo. Sacou? Uhum. O Zarbon Wanna Play... O Dico botou aqui, esse board game tem uma caralha de seguidor. Tem, porque o board game, o board game, além de ser um perfil de board game, ele tem uma importância muito grande de representatividade de LGBTQI+. É. Então ele tem muito seguidor, mas ele não tem a capilaridade dentro do nicho. Não é aquela galera que vai entrar no Ludopedia pra votar. É aquela galera que vai participar dos eventos, tocar o Zaralha e tal. Ó, Mídia Revelação e Mídia Audiovisual são os resultados mais honestos. O Covil ganhar no Audiovisual é merecido, e no Mídia Revelação é merecido pra caralho. A Rainbow Meepo ganhar. A Lívia e a Carol se dedicam absurdamente, e é uma galera que poderia ter abandonado. Quem acompanhou aqui no canal sabe da história. Elas tiveram o carro roubado e levaram todos os jogos delas. Verdade, cara. Sacou? É isso. É isso. Elas mandam bem. O Bica chegou, salve. O Evandro botou aqui, cara, eu acompanho as lives do Primo também. Ele trouxe muita gente do hobby da Twitch. Não, sim. O Primo, ele tem o valor dele. Foi o que eu falei aqui, cara. Ele tem o valor dele. Primo, Primo é gente boa pra caralho. Primo tem... Além de ser uma pessoa de gente boa pra caralho, ele trouxe muita gente, cara. Sacou? Eu tô devendo uma joga com Primo, inclusive. Não tem o menor caô. A gente sabe o tamanho deles. Sacou? Mas eu também... Isso que você tá falando, tu acha que eu não fiz, Rodrigo Gerardo? Você acha que eu trouxe menos? Que eu adicionei menos da parada? Assim, eu nunca medi isso. Mas tem uma galera aí que só... Que só... Que só entra porque eu vou entrando em outras paradas. Eu faço uma live, jogo Rainbow Six e jogo outra parada. Aí vem o pessoal. Aí no outro dia pipoca alguém aqui. E caralho, que parada é essa? É jogo tabuleiro? É jogo tabuleiro. Sacou? É. Entendeu? Mas eu só acho que o Primo, ele fica muito ligado ao Covil. Eu acho que ele é, por exemplo, ele aparece mais em coisas do Covil do que em coisas dele assim, sacou? Acho que ele poderia... Não é se desvincular. Porque não existe se desvincular. Porque ele não tá vinculado. Mas... É... É... Covilcon. Ele criou o conteúdo. Ah, mas ele só criou o conteúdo porque tava na Covilcon. Ele vai lá na Playiz. Aí tá na Playiz. Aí ele tá aparecendo o Paulo. Tá aparecendo o Guilherme. Tá aparecendo os Dias. Sacou? Eu acho que ele precisa ser mais ele. É a mesma coisa que se eu tivesse todos os meus programas, tivesse o Jack. No início o Aftermath foi muito isso. Muita coisa que eu apareci no Instagram foi no Instagram do Jack, cara. O Jack me ajudou pra caralho no início. Sacou? Da gente tava jogando junto de ele me marcar. Ah, segue lá o Aftermath. Não sei o que. Mas chegou um momento que eu me desvinculo. Que eu vou pra lá. Não, não. Até porque eu não tenho como que o Jack fique em Cabo Frio. Longe pra caralho. Sobre isso que você escreveu aí, Dico, eu nem vou comentar. Porque ele já se desvinculou de mim, já se desvinculou do Jack e agora tá no Covil. Então, só lamento. Você é meio que profissional da área aí, né? De ficar se vinculando. E acho difícil se desvincular, infelizmente. Por experiência própria. Porque se você for ver o histórico aí, maluco, já foi assim com a Aftermath, já foi assim com a MipoTV e tá sendo agora com o Covil. Hoje eu tô pra speaking. Hoje, se eu não tomar um tiro em dois dias aí, fudeu. Mas, enfim... Eu caí aqui, tava falando de quem saiu. Quer me fuder, né? Quer me fuder. Mas, enfim... Cara, é isso. É isso. É isso. Mídia revelação, pra mim mais honesto da noite, se entregue na mão das meninas do Rainbow Meeple, por tudo, por representatividade dentro do LGBTQI. Sacou? Você vê duas mulheres casadas, criando conteúdo, botando a cara e recebendo. Só vai. Exatamente. Sem medo, porque hoje em dia a gente tá num escroto pra caralho. O Rafael Coelho botou aqui. O caso do zumbi no podcast é muito curioso. Ele tem cinco vezes mais votos do que a média de download que ele tem em podcast. Bem, já tá respondida a sua pergunta, né? Acho que eu não preciso nem falar mais nada, né? É triste. Eu queria muito que o meu amigo Leandro tivesse uma marca fortíssima. Mas ele optou por largar a marca dele e ficar transitando entre os criadores de conteúdo. Mas, enfim... Cada um escolhe o que quer pra sua marca. Cada um escolhe como quer se posicionar dentro do mercado. Sacou? O after match, a gente se posiciona no mercado como uma marca. O cara não vai aplicar um after match ou fazer alguma coisa no after match porque o after match é colado com covil, é colado com jack, é colado com board desembang e não é colado com nada. O pessoal vai, não, vamos no after match porque o after match é o papo reto. Porque o after match é isso, porque o after match é aquilo. Sacou? Eu trago amigos meus, por exemplo, eu não quero o Eduardo aqui do Jogada Histórica toda semana aqui no canal. Não quero. E nem ele tem que querer. Ele tem que ter as paradas de dinheiro dele lá. Quando eu trouxe... Quando eu trouxe aqui o Rainbow Meeple, o Joguem 2 e a Nerd Criativa, não foi pra ficar agarrado o Minusis 3 todas as semanas. Vieram aqui, contaram a história deles, aí no final de semana eu joguei com o Joguem 2, no final de semana eu joguei com o Rainbow Meeple, gravei live, fiz live com a Nerd Criativa e a gente foi pulverizando. Sacou? Tem que ser assim. A gente foi pulverizando. Acho, isso foi um ponto maneiro, o Gambiarra, direto no Borgs & Borgs, acho que não é bom pra eles. Falei. Hoje eu vou falar tudo, né? Já que eu vou falar, eu vou falar essa porra. E já conversei isso com o Gustavo, eu falei, Gustavo, Sandra é teu brother, Sandra é gente boa, mas acho que você todo final de semana, acho que é toda sexta-feira, né? Participando do Borgs & Borgs não é maneiro pra marca do Gambiarra. Porque pro Gambiarra virar o podcast do Borgs & Borgs não custa nada. Pois é, cara. Sacou? Acho que ele tem que fazer collab, são amigos. São amigos. São amigos. É que eu já fiz vários collabs aqui, cara. Sacou? Todo mundo fala do zombie. Teve uma vez um cara que virou aqui e falou, pô, tu conhece o zombie? Pô, o zombie é meu brother desde 2014, 2015. Se você for ver, tem vídeo do Aftermath de 2016 com o zombie junto, gravando. Só que ele largou a marca dele do Bipos & Nipples e foi fazer parada com o Jack e depois foi fazer parada com o Covil. Opção dele. E ele vai e toca o barco dele do jeito que ele quiser. Sacou? A nerd criativa também se colou com o Bordes & Burgers. Acho que tem que fazer trabalho lá, mas todo... Eu não sei. O Sandro faz o que ele quiser lá com o Bordes & Burgers. Mas eu acho que você ficar todo dia pendurado num supostamente maior do que você não é bom pra sua marca. Porque a sua marca fica atrelada àquela outra maior. Por isso que aqui no Aftermath eu faço muita coisa sozinho. A CPI, eu convido umas pessoas pra participar que nem convidei você Rafa e o Gustavo pra fazer a CPI lá do Ludopidia. É rotativa a CPI. Mas a próxima CPI vão ser outras pessoas. Vamos fazer aí e trazer outras pessoas pegar pessoas novas e trazer pra discutir e falar sobre outras coisas. Sacou? Não se agarra, maluco. Não fica ali no rebote, não fica ali colado. Mas enfim, segue o baile. Segue o baile. Bem, é isso. Acho que é isso, né? Acho que é isso. O Rafa Coelho, depois que tu quiser tu manda aí pelo... Que a gente desenrola essa ideia aí. Beleza? Bem, eu acho que é isso, né? O Rafa mandou bem aí. Falou. Não é contra crossover, mas o seu conteúdo só você pode fazer ser bom. É isso aí, cara. O crossover, ele é muito mais do que bem-vindo. É maneiro, é. O que você botou aí? Ah, não, a gente estava com os votos aqui também abertos, o Romo. Não sei se você viu. Mas enfim, cara, eu acho que é isso. Está entregue. Falamos aí nossas opiniões sobre o resultado do Prêmio Ludopidia. Deu 1h40, vou ter que dividir isso em vários vídeos para poder ser visto no YouTube. Eu dou obrigado pela participação. Valeu, tamo aí. Tamo junto. Obrigado, brother. Até mais aí. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. Obrigado.